Em nome do qual eu cumprimento a mesa diretora, caros colegas vereadores, vereadora Jô, eu quero aqui discordar dos colegas, não tenho nada contra o professor Antônio, mas no meu ponto de vista ele tinha que pedir desculpa aos nove vereadores que ele insinuou ter recebido vantagem devida, como foi dito. E no entanto ele só retratou com quatro porque entraram judicialmente. Então, com todo respeito, para ser humilde, no meu ponto de vista, por consciência teria que se retratar com os nove. Eu, por exemplo, me senti ofendido, mas na desculpa ele só pede desculpa a Clóvis, a Atenildo, a Juca, e outros porque entraram judicialmente. Eu, porque não gosto de confusão, não quis entrar judicialmente. Porém, no meu ponto de vista, ele teria que pedir desculpa aos nove vereadores e, nas próximas vezes, me diz suas palavras para com os colegas. São minhas palavras, vereadores. Obrigado.